E aí É muito bom estar aqui para a gente ouvir o Giancarlo. Vou falar brevemente só do IAC, para quem não conhece exatamente o IAC ficar conhecendo um pouquinho mais. Nós temos 25 anos de atividades. O IAC foi o Instituto de Arte Contemporânea, foi fundado em 1997 pela Raquel Arnaud, com o objetivo de observar e disponibilizar para pesquisa uma ampla coleção de documentos relacionados à trajetória e à obra de artistas visuais brasileiros. O IAC é um modelo institucional, que é único, porque ele é o único centro de pesquisa e documentação no Brasil, que é voltado exclusivamente para a preservação de arquivos pessoais de artistas visuais e arquitetos brasileiros. A coleção atualmente conta com 70 mil documentos, entre eles os do Antônio Dias, do Hermelindo Fiamingue, da Iole de Freitas, do Ivan Serpa, do Lothar Charu, do Luiz Saciloto, do Sérgio Camargo, do Sérgio Luiz Meraldo, do Ilis de Castro e do arquiteto Jorge Wilhelm. E agora, estávamos falando agora há pouco, estamos incorporando os acervos da Carmela Gross, da Petite Calerri e do Amilcar de Castro. O IAC também tem uma programação de exposições, cursos, seminários, ações educativas voltadas para diversos públicos, realizam exposições, oferecem bolsas de pesquisa, a gente tem agora três programas de bolsas diversas, né? E em 2020 nós inauguramos a nossa sede própria, o que traz para a gente estabilidade e longevidade para a nossa missa. Na atividade de hoje, né, quer dizer, essa aula online, ela faz parte das ações educativas da exposição Diálogos Contemporâneos, Marilar Willis Lothar com a curadoria do Giancarlo Ranucci. A exposição vai ficar em cartaz até dia 26 de novembro. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e também por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de São Paulo, com o patrocínio da Autônome Investimentos. O projeto educativo da exposição é realizado com parceria do Instituto Galo da Manhã. Bom, gente, então agora, tendo falado brevemente do IAC, eu vou apresentar o Giancarlo para vocês, para que depois ele tome a palavra. Giancarlo Ranucci é historiador da arte e curador, estudou artes plásticas na Slade School of Fine Arts UCL em Londres e é mestre pelo Instituto Farberg Institute School of Advanced Study. Ranucci foi curador da Pinacoteca do Estado entre 2010 e 2015, onde foi responsável pelas mostras Fato Aberto, o desenho no acervo da Pinacoteca do Estado em 2013, Guilhermo Kuitka, Filosofia para Princesas em 2014, e Roberto Burle Marx, Uma Vontade de Beleza em 2015. Foi professor de História da Arte da Faculdade Santa Marcelina entre 2014 e 2017 e diretor do Museu Lazar Segal de 2018 a 2021. Dentre suas exposições estão Antônio Bandeira, realizada no Man São Paulo em 2019, Alex Cerveni Palinque VI em 2019 e Eduardo Berliner, desenhos em 2021. Todas elas realizadas no Museu Lazar Segal. Em 2022, foi o responsável pela curadoria da exposição Paulo Von Poser, desenhos nus, 1982-2022, na Verbe Galeria. Então, é muita alegria que agora a gente vai escutar um pouquinho da experiência do Giancarlo. Obrigada, Giancarlo. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Mari Lúcia, por essa introdução tão oficiosa. E eu queria começar agradecendo o convite do IAC para fazer essa exposição, porque acho que foi um desafio, um prazer também poder trabalhar com a Mari lá e com dois artistas que eu conhecia, mas não tanto, que são o Didi Casper e o Tarchahu. Então, acho que a experiência foi fantástica, eu aprendi muito. E eu comecei a pensar de outras formas, de outra maneira, assim, em relação a certas questões da curadoria. Se é que a gente pode falar sobre isso. Eu preparei um PowerPoint só para me guiar, assim, com algumas imagens que não são das mais ilustrativas, mas espero que ajudem, assim, um pouco, para que não fique tão perdido, assim, O que eu estou falando? Deixa eu pôr aqui. Está todo mundo vendo? Tudo certo. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, assim, já que é... O que é isso? O que eu vou falar? Eu acho que a própria ideia da curadoria é uma ideia confusa, porque se a gente pensar de onde vem a palavra, ela vem de um conceito do direito romano, que é do curador, que é a figura que toma o lugar do pai e na ausência do pai, dos jovens, adolescentes, etc. Então, em teoria, o curador seria aquele que cuida da obra de um artista ou de um acervo na ausência dos pais, no caso, os artistas, ou então os idealizadores daquela coleção. Obviamente, não é mais isso que a gente entende por curadoria, isso mudou completamente. E, hoje em dia, a gente tem curadoria de tudo, desde salada, vinho, curso, cinema, tudo é curadoria. Então, é uma palavra que foi esvaziada, em certo sentido, do significado dela, que é aquele que cuida, que toma cuidado. E, hoje, é simplesmente alguém que faz relações, que cria relações entre coisas, sejam elas saladas, vinhos, ou obras de arte, ou documentos, vai saber o quê. E acho que essa questão meio esquizofrênica, mesmo que quer dizer curadoria, acaba esvaziando um pouco o sentido mesmo, mas é que ela cria uma certa abertura para o que pode ser esse fazer. Se é que é um fazer, não sei direito o que é isso. Mas o que eu vou colocar hoje, em relação a essa ideia da curadoria, são experiências minhas. Então, é um diálogo curatorial biográfico meu, apontando certas questões que surgiram, como eu vejo o meu trabalho, e alguns dos trabalhos nos quais eu estive envolvido, e que eu tive uma participação na criação dessa seleção de obras, ou então de discursos, narrativas, seja lá o que for. E eu vou falar sobre a exposição no final, mas antes eu quero falar sobre uma série de outras experiências, que eu acho que são interessantes para a gente pensar o que pode ser isso. Porque o curador assumiu uma posição, a partir dos anos 80, 90, que ele virou realmente o ditador do gosto. Se a gente pensar aqui, nos anos 80, surge a figura do curador. E as exposições eram todas exposições do tipo ensaio, eu gosto de dizer, que são compreensões de uma produção específica, de um lugar, de um espaço, e como que isso vai se relacionar. Então, o curador era o detentor desse saber. Ele que estava viajando, ele que era recebido pelos artistas, dos diretores de museus, críticos, colecionadores, e ele interpretava tudo isso. nos anos 80, 90, começo dos 2000, isso começa a desabar por conta da facilidade da informação. Todo mundo tinha acesso a isso. Você não precisava mais ter esse ditador dizendo o que era bom, o que não era, o que devia ser visto, e como isso devia ser visto. Então, a gente vive um momento muito mais democrático desse fazer curatorial, onde o acesso está aí para todo mundo, basta você querer. Então, também, tudo o que eu vou falar hoje aqui, nada é muito novo, especial. Eu acho que a própria ideia de uma aula, como a Maria Lúcia colocou no começo, é uma coisa que eu não gosto muito, quando eu falo, de dar o nome de aula. Porque eu acho que a aula tem essa coisa da figura que é o detentor do saber. Ele está transferindo esse saber, disponibilizando esse saber para os outros. Eu acho que o saber está disponibilizado para todos. Quando muito, quando eu falo, eu gosto muito de citar uma... No primeiro conto do Tutameia, do Guimarães Rosa, é a história de um guia de cego. E ele fala sobre isso, que eu acho que, na verdade, o professor, aquele que dá aula, ou então a palavra que a gente quiser colocar hoje em dia, é muito mais aquele que guia o cego, talvez. Guardadas as devidas proporções. Mas ele não vai falar para o cego como entender alguma coisa, ou o que é bom, o que é ruim, o que deve ser visto, o que não deve. Eu acho que isso daí seria muita prepotência. Mas tudo isso para começar, e a gente já começar a ter uma ideia do que eu vou colocar aqui. Eu vou começar com essa imagem do Dürer, uma calcografura de 1513, O Cavaleiro é a Morte e o Diabo, que é uma gravura fantástica. Já escreveram centenas de palavras e livros sobre ela, para tentar entender o que ela quer dizer. Ela está em exposição hoje, em uma amostra muito pequena em São Paulo. Pelo menos quem estiver em São Paulo, vale a pena ver o objeto, pequenininho, lá no Tomiotaque. Mas eu vou começar simplesmente para falar uma série de questões aqui que eu não vou entrar, mas eu acho que é uma imagem das mais belas, uma construção fantástica, onde você tem um cavaleiro, no cavalo, obviamente, acompanhado do lado esquerdo dele, a Morte, que tem uma ampulheta, contando o tempo, sobre um cavalo bem cansado, comparado com o cavalo garboso sobre o qual o cavaleiro está sentado, e atrás dele o Diabo, seguindo esse cavaleiro. Embaixo tem um cachorro, e essa salamandra, ou então um lagarto. Bom, os símbolos aqui são infinitos, não é para a gente falar sobre isso, mas basta a gente entender que tem algumas questões que se apresentam. O cavaleiro está sendo guiado pela Morte e o Diabo, ele é acompanhado pela Morte e o Diabo, ou são prenúncios daquilo que ele vai encontrar? A gente não sabe, são perguntas. E embaixo também, o lagarto, é um símbolo claro do Renascimento, você corta o rabo, cresce de novo, aquela coisa toda. Então, tem centenas de possibilidades interpretativas aqui. Se eu colocar essa imagem ao lado dessa outra imagem um pouco perturbadora, sem dúvida nenhuma, do Lanzinger, que é um retrato do Hitler sobre um cavalo, as duas imagens mudam completamente. A gente não vai mais conseguir olhar para o Cavaleiro, a Morte e o Diabo, do mesmo jeito que a gente olhava antes. E a gente não vai olhar para essa imagem do Hitler do mesmo jeito, porque a gente olharia se ela estivesse isolada. Eu acho que o Hitler, assim, todo o sistema fascista, nazista da Alemanha, ele fez uso da linguagem visual do Dürer, das imagens que o Dürer criou, como esse grande artista de uma suposta Alemanha, para criar a imagem do Terceiro Reich. Então, ele se coloca como o próprio Cavaleiro. Obviamente, ele tirou o Diabo, ele não, o artista, mas o Diabo e a Morte sumiram da história toda e ele está carregando um estandarte com essa flâmula horrorosa da swastika. Bom, a gente não tem como olhar para essas imagens da mesma forma quando elas estão uma do lado da outra. Eu acho que a imagem do Hitler fica mais perturbadora e a imagem do Dürer, ela aponta para um dado que as obras de arte, elas não dizem nada, objetivamente. a não ser quando você está falando de arte política muito, assim, precisa, um canto muito pequeno da produção artística. As imagens, elas são passíveis de utilizações das mais variadas. Não sei se o Dürer concordaria com o uso que foi feito da imagem dele pelo regime nazista, mas o fato é que, assim, as imagens se colocam numa situação onde elas podem ser utilizadas da maneira que for. E eu acho que isso na curadoria é um dado claro, assim, básico do fazer. O ofício do curador, que é você altera o significado de uma imagem, você altera a narrativa dela, dependendo do que você coloca do lado dela. Então, essa política da boa vizinhança ou da má vizinhança é um ponto básico da produção curatorial, do fazer curatorial. Se eu colocasse as duas imagens de uma lado da outra numa exposição, bom, jamais faria isso, mas se eu colocasse, eu estaria fazendo um ponto muito claro do que eu estou querendo dizer. Ao passo que, se eu colocar só ela sozinha, o Lanzinger sozinho, com uma série de outras imagens nazistas, eu vou estar fazendo outro ponto. E se eu colocar o Dürer do lado de outras gravuras do mesmo período, também é outro ponto. Então, esse papel do curador não é que ele é importante, mas ele muda muito a maneira como a gente entende as obras e até mesmo os documentos, os resquícios dos artistas. isso que eu acho que é fundamental para a nossa compreensão. E outro ponto que eu gosto de colocar também quando eu falo de curadoria é uma parte desse livro, do Galo das Trevas, do Pedro Nava, que é o quinto volume das memórias dele. Então, isso é bem já posterior ao primeiro. São livros que ficam em pé sozinhos, enormes, lindos, e escritos de um jeito, ele escreveu que nem um príncipe, um anjo. Mas nesse quinto volume, na página 56, começa bem um capítulo, mas um subcapítulo, onde ele narra uma noite de insônia na sala da casa dele, na sala e na sala de jantar, basicamente. E ele vai discutindo, falando o que é e lembrando certas coisas, ao mesmo tempo que ele começa a descrever as obras que estão na casa dele, as obras, os trabalhos, as gravuras, as pinturas, e ele começa a apontar para o fato que essas gravuras lembram pessoas, essas pessoas, muitas delas, estão mortas, então esses mortos que habitam a casa dele, simplesmente pela associação que existe com esses trabalhos que estão lá colocados. Como a sala de jantar carrega uma história e ele conta essa história toda. E eu sempre achei que essas 20 páginas, vai até a página 89, 90, mais ou menos, nesse momento, das coisas mais ilustrativas que se poderia escrever sobre o que é a curadoria. Eu acho que a curadoria, muitas vezes, é uma noite de insônia numa cerco, numa coleção de obras, no trabalho de um artista, onde você tem que dar significado para isso. Apontando os mortos, apontando os vivos, apontando as histórias, ao mesmo tempo que você aponta para a sua própria biografia. Eu acho que nenhum curador é isento, isso é impossível, não tem como ser, e todo tipo de curadoria acaba se transformando em uma certa forma de autobiografia, porque o gosto de um curador, ele, por mais que o curador queira fugir dele e queira chegar em outras coisas, ele sempre está presente. Isso você não consegue escapar. Uma anedota que eu gosto de contar também é que eu adoro música paraguaia de harpa, aquelas coisas assim, harpa, paraguaia e tal. Eu cresci escutando isso lá no interior do Mato Grosso do Sul, quando eu passava umas temporadas por lá, e aquilo ficou comigo como algo de beleza, encantamento. Hoje em dia, depois, o tempo passou, tinha cinco anos quando eu achava isso maravilhoso, o tempo passou, eu escuto outras coisas, eu conheço as limitações da música paraguaia de harpa, harmônicas e melódicas, e eu adoro escutar Wagner, outros compositores maravilhosos, e tudo mais, a gente vai desenvolvendo o nosso gosto, só que toda vez que eu escuto música de harpa é como se eu estivesse ainda com cinco anos, e o encantamento e o deslumbre daquilo volta. Então, eu estou pautado pelo meu gosto, inevitavelmente, todos nós estamos e todos os curadores estão, assim como os escritores, e eu imagino que até os artistas estão, mas aí a Marila pode falar sobre isso, mas o fato é que eu acho que é interessante a gente pensar que aquele que se coloca como intérprete é simplesmente o intérprete do próprio gosto, por mais informado que ele seja, não tem como você fugir disso. Isso, eu gosto de também uma frase, uma atice, que eu acho que é incrível, a composição é a arte de dispor de forma decorativa nos diversos elementos à disposição do pintor para expressar seus sentimentos, eu acho que a gente pode pensar que talvez a curadoria seja aproximada a isso. Muitas vezes eu digo que o curador nada mais é do que um decorador narrativo, porque ele está colocando as coisas na parede, tem que ficar bonito, só que tem uma narrativa ali no meio também, e não vejo isso como mais, nem menos, nem nada disso, muitas vezes, eu adoro que decorador hoje em dia é arquiteto de interiores, ninguém mais se chama de decorador, como se isso fosse uma coisa menor, e eu acho que o matisse na sabedoria dele deixa claro que o decorativo não é menos do que qualquer outra coisa, ele é tão interessante e tão sofisticado quanto, e eu acho que a curadoria talvez seja a arte ou então vai o ofício de dispor de forma decorativa, evidentemente, porque tem que ficar bonito, senão ninguém vai olhar, os diversos elementos, obras, documentos, trabalhos, a disposição do curador para expressar não seus sentimentos, mas talvez sua narrativa acerca desses elementos, esses objetos. então o meu trabalho nada mais é do que a decoração narrativa, e isso é libertador mesmo, porque tira um pouco esse olhar oficioso, esse olhar em cima do pódio onde você interpreta, não é bem isso, eu acho. E a ideia do curador como alguém que interpreta, que pensa o mundo, eu vou colocar aqui esse senhor, o Gaibretti, que foi uma figura fundamental na minha formação, recentemente, e que foi um grande crítico, um dos primeiros a realmente olhar para a arte brasileira com um olhar livre de preconceitos e aberto mesmo, como entender o que é isso, e foi o grande intérprete da geração do Agostica, da Lígia Clark, da Lígia Pap, todos eles, ele conheceu e conversou. E aí eu vou começar com as minhas experiências curatoriais, que eu acho que é o interesse dessa fala. Eu tive a honra o privilégio de trabalhar nessa exposição, no aberto e fechado, o Caixa Livre da Arte Brasileira, que aconteceu na Panacoteca do Estado de São Paulo em 2012, onde eu fui assistente do GAI, fui um curador assistente, sei lá, algo de gênero, assim, e trabalhei com ele nesse grande projeto, e que foi uma curadoria, uma exposição, que eu chamo de uma exposição-ensaio, porque foi um pensamento dele, depois de 40 anos olhando para a arte brasileira, ele chegou a uma intuição, uma conclusão, não, porque eu acho que ele jamais usaria essa palavra, mas chegou a uma intuição de que a Caixa e o livro foram suportes fundamentais da arte brasileira nesse período, dos anos 60 até 90. E ele fez uma exposição baseada nisso, pegou todos esses artistas com os quais ele trabalhou, incluiu outros, uma série de outros, Regina Silveira também estava no meio, o Barre, o Artur Barre, então várias pessoas. E ele pegou as caixas e os livros que esses artistas produziram ao longo desse tempo e criou uma história da arte brasileira que ninguém conhecia, uma possível história da arte brasileira que ninguém conhecia, de trabalhos menos conhecidos, menos valorizados pelo mercado também, que isso eu acho que é uma questão super séria na curadoria, de como se relaciona com o mercado, como que esse jogo funciona, e criou uma história. E nessa história era o olhar dele sobre isso. então ele viu ilustrados tudo o que ele pensava sobre a arte brasileira nesses pequenos objetos. A exposição era imensa, tinha umas sete salas e nela você via claramente isso. Obviamente uma exposição ensaística como essa, um tipo de ensaio sobre um pensamento, me parece que só deveria acontecer quando um crítico, curador, historiador, seja lá a palavra que a gente quiser colocar, pesquisador, já passou uns 30 anos pensando sobre alguma coisa. Aí sim eu acho que ela pode ser relevante. Eu acho que muitas vezes as exposições do tipo ensaio são ilustrações de pensamentos que não estão muito baseadas nas obras dos artistas. E isso geralmente é uma falha, dá um problema seríssimo. Mas se a gente pensar, as bienais são exposições ensaísticas, em teoria. Muitas vezes elas acabam não sendo, por conta do número absurdo de artistas, como que você vai criar um ensaio com 130 artistas? É muito difícil, as especificidades mudam, você consegue criar um ensaio com 15, 20 artistas quando muito, mas com 140 fica praticamente impossível. E esse olhar se perde um pouco. Então, essas exposições ensaísticas são pequenas por natureza, deveriam ser pequenas por natureza, por conta do pensamento que está ali ilustrado. E também por pouco você consegue articular esses pensamentos. Com 20 obras dá para fazer, com 150 já fica mais difícil. Mas essa foi uma experiência que me colocou no universo da curadoria de uma forma muito aberta, como eu sempre gosto de dizer. E também porque ela me colocou em contato com um grande pensador da arte e que falava claramente, assim, a gente nunca ultrapassa o gosto. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui é um olhar meu sobre as coisas que eu gosto de uma produção específica nesse momento. Eu pensava que o Darcy Penteado estava fazendo retrato em 1960 e tanto, quando a Lígia Clarke estava fazendo os bichos. Então, esse é um olhar. Ele é, por natureza, excludente. Qualquer exposição vai ser caracterizada pelo que está faltando e nunca pelo que está presente. Porque você sempre pode apontar falhas, ausências, coisas que não foram ditas, não foram pensadas. Mas ela sempre é isso, ela é o que está faltando dela, que cria o universo que está ali colocado. Mas só essa é a primeira experiência que eu vou colocar, porque eu acho que foi muito importante, e vou direto para um outro tipo de exposição completamente diferente. Foi um fato aberto que eu desenhei no acervo da Pinacoteca do Estado de 2013, que eu fiz nas quatro salas temporárias do primeiro andar da Pinacoteca, não-teca, o primeiro, onde fica o acervo, fica o acervo ainda, mas foi alterada a exposição. mas as quatro salas dos cantos elas eram utilizadas para exposições temporárias sobre o acervo, questões específicas do acervo. E eu fiz essa exposição com quatro salas, onde eu investiguei o acervo de desenho da Pinacoteca. O desenho é uma linguagem, não sei se linguagem, mas um formato, um espaço da arte que é muito pouco discutido, por conta do baixo valor, muitas vezes, por conta da própria precariedade do papel, ele desaparece, ele some, ele não pode ficar muito tempo na luz porque ele vai sofrer. Então, em qualquer acervo, o papel sempre fica um pouco escondido por conta dessas características. E como eu estava envolvido num projeto lá na Pinacoteca de recatalogação, ou revisão da catalogação do acervo, eu entrei em contato com uma. Na época, eram mais ou menos 10 mil obras, você foi na Pinacoteca, não sei se, cresceu bastante desde então. Mas naquele momento, as 10 mil obras, 4, 5 mil eram desenhos. E eu tive a oportunidade de ver todos esses desenhos. Então, ao longo desses anos em que eu fiquei revisando a catalogação, eu vi todos os desenhos do acervo e vi que tinham maravilhas, coisas inacreditáveis, como, por exemplo, só para citar um, que tanto foi o desenho do Convite, esse desenho do Dope de Segundo, que não é nada, são rabiscos do Dope de Segundo quando ele tinha há 15 anos, com brincadeiras. E tem um demoninho aqui, um diabinho, um retrato, dois homens brigando por alguma coisa. Isso não muda nada, muda o nosso olhar sobre uma narrativa da arte no Brasil, de maneira alguma. Talvez mude um pouco a maneira como a gente vê a figura do Dope de Segundo, também acho um pouco provável. Mas o fato é que é algo que existe, que está lá, que tem o seu interesse pelas questões narrativas e anedóticas ao redor e que não seria visto de outra forma. Então, a exposição inteira foi baseada nesse pressuposto de que vamos ver o que existe aqui, vamos colocar isso para fora e dar oportunidade para eles serem ativados por um olhar distraído, talvez, que vai passar pela instituição, ver alguma coisa, quem sabe algo aconteça. Então, eu chamo isso daí de exposições sobre acervos. um outro tipo que foi um dos primeiros por conta da minha experiência mesmo de estar envolvido com os papéis que estavam todos lá guardados na mapoteca, mas é uma exposição que falava sobre o acervo, não falava sobre o Dope de Segundo, não falava sobre a Mila Schengel, não falava sobre o Alex Elf, não falava sobre nenhum dos artistas que estavam incluídos e eram mais ou menos 40, mas sim sobre o que era esse acervo, como ele tinha sido constituído, de onde viam essas coisas, quem entregou isso para a mapoteca. E essas foram as histórias que me interessaram naquele momento. Uma exposição super singela, pequena, mas que eu acho que colocou um olhar sobre algo que antes estava escondido e colocou isso para o mundo. Então, esse é um tipo de exposição que eu adoro fazer, trabalhando com acervo, porque você vai descobrindo questões e qualquer papel que está inserido num acervo específico, ele funciona como se fosse um fio de um tecido que você puxa e ele vai acabar puxando o outro. e as narrativas vão se colocar naturalmente, se é que existem as narrativas, as relações mesmo. Eu acho que tudo isso acaba se formando sozinho depois que você olha para tudo. As relações estão ali presentes, basta você encontrar. Eu não acho que a gente cria as relações, elas se colocam por si só. E outro tipo de exposição, mais uma vez na Pinacoteca, são as exposições monográficas, que eu acho que são um tipo muito específico também, como todos eles são, mas uma questão característica das exposições monográficas é que você está trabalhando com uma história, que é a história desse artista, bem como a produção desse artista. Você até pode articular isso com outros artistas e outras narrativas, mas essencialmente o que você tem que fazer é apresentar o artista. A Filosofia para Princesas, que foi em 2014 na Pinacoteca, foi um trabalho com crítica, que era a exposição dele mesmo, e que, bom, eu estudei bastante o trabalho dele, fui atrás de todos os catálogos, aquela coisa que o curador faz, fiz uma lista básica do que eu achava que seria a exposição, e pouco tempo depois eu fui passar duas, três semanas com ele lá para entrar no universo dele, que eu achava que era fundamental, e eu ainda continuo achando que esse contato com o artista, quando o artista está vivo, no caso, o crítica está vivo, esse passar um tempo com ele, com ela, seja lá como for, é fundamental, não tem como você fazer uma exposição sem ter essa intimidade com o fazedor, também tem essa questão do curador e quem está sendo curado, então, o ensaio é o pensamento que está sendo curado, uma exposição sobre um acervo é o acervo que está sendo curado, nesse caso, quem está sendo curado é o crítico, e essas duas, três semanas que eu passei com ele mudaram completamente a forma como eu entendi o trabalho, a forma como eu achava que o trabalho tinha que ser apresentado, bem como eu entendi o que ele queria que fosse apresentado, porque, óbvio, o artista é um agente dos mais ativos de uma exposição, o que é fundamental para ele, e aí você chega nesse diálogo mesmo, de o artista quem está editando o trabalho dele para apresentação e o que deve ser apresentado, porque o meu olhar era completamente diferente do dele, dele sobre a minha exposição, porque eu cheguei lá com ela pronta, também era completamente ainda, faltando um monte de coisa, e o que você tem que chegar é num acordo de que esse é o meu olhar, esse é o seu, vamos chegar em alguma coisa que realmente cria essas duas coisas. Mas um dado que eu acho que é fundamental numa exposição monográfica é que, se o curador aparecer, alguma coisa deu errado, porque a ideia de uma exposição monográfica é que quem tem que aparecer é o artista, é ele que está sendo apresentado, e o curador, nesse sentido, fica atrás da cortina, espera, pelo menos eu sempre quis permanecer por trás da cortina quando trabalhei com um artista, porque não era sobre uma ideia minha, não era sobre um acervo, mas era, sim, sobre a obra dele, e como isso seria apresentado. então isso cria tensões absurdas na relação do curador com o artista, acho que foram pouquíssimas as vezes em que eu tive relações 100% positivas com os artistas com quem eu trabalhei, porque muitas vezes o artista não vê aquilo que os outros estão vendo, isso é natural, e muitas vezes o próprio curador, o intérprete, ele também não vê alguma coisa que o artista acha fundamental, então os dois lados têm que ser contemplados para que algo interessante funcione, porque senão não precisava de curador, o artista podia fazer a própria exposição, e quando isso acontece, a gente sabe, muitas vezes, o olhar é confuso, me parece, o artista não, e aí, de novo, Marilá está aqui, ela pode brigar comigo, falar o que quiser, mas eu acho que o distanciamento da obra, do corpo da obra, é fundamental para a compreensão, e o artista, por definição, não tem esse distanciamento, então o curador é relevante nesse sentido, ele pode ajudar a criar um novo olhar sobre aquilo, o que está na obra realmente. Um outro exemplo também, de exposição monográfica, que eu gosto de colocar, é essa do Antônio Bandeira, que foi realizada no MAM, em São Paulo, em 2019, e que eu fiz uma curadoria, foi uma curadoria a quatro mãos com a Regina Teixeira de Barros, e que colocou outras questões no que seria esse trabalho. se a gente pensar aqui, bom, um artista que já morreu em 1967, então ele não estava lá para falar o que ele achava, se ele tivesse, provavelmente ele diria não quero essa ou aquela obra exposta, e também tinha uma relação de dois curadores trabalhando, dois olhares sobre uma obra de um artista que não tinha voz naquele momento, por conta da realidade, e como a gente chegava numa compreensão do que seria esse corpo de obra. Felizmente, a Regina é uma grande amiga, então a gente não brigou, mas a gente discordou em vários pontos, e o que a gente teve que chegar foi num acordo, mais uma vez, o que ela entendia da obra, o que eu entendia, e os dois conheciam muito bem a obra, a gente passou dois anos olhando para a bandeira, então não tinha, a gente não tinha que descobrir nada, a gente já conhecia a obra de uma forma muito, não total, obviamente, mas conhecíamos razoavelmente bem a obra da bandeira, então não era um trabalho de pesquisa, mas sim um trabalho de acordos, dia a dia, escolha a escolha, e de como essas escolhas implicariam na próxima escolha, e que também devia ser nossa, a gente não é que eu colocava uma obra, ela colocava a outra, foi muito mais orgânico do que isso, no sentido de que a gente olhava para o mesmo, e essa obra pede aquela, e o que essa, a gente achava que pedia, muitas vezes não era, a gente não concordava com isso, mas no final acho que a gente conseguiu chegar num olhar mais objetivo do trabalho do Bandeira por conta desses dois olhares interligados e acordados, a que a gente teve que chegar num entendimento mútuo, então não foi o meu olhar, não foi o dela, foi um olhar duplo, que eu acho que é sempre positivo, porque fornece quem está olhando a exposição com algo um pouquinho mais objetivo, talvez, não sei se essa palavra, porque eu acho que ser objetivo em arte é impossível, mas não era só o meu gosto e não era só o gosto dela, era um gosto partilhado que espero acabou por dar um olhar um pouco menos viciado sobre a obra de um artista, porque tem isso, a gente se vicia em certos olhares e quando alguém discorda a gente acha que eles estão destruindo o mundo, mas não é bem assim. A última que eu vou falar antes de chegar nos diálogos é essa que aconteceu no Museu Lazar Segal, Vilnius e eu, que era uma exposição de obras do Lazar Segal em relação com um grupo muito interessante de fotografias que eu entrei em contato no Museu Judaico de Vilnius. Vilnius é a capital da Lituânia, foi lá que o Segal nasceu, no momento em que ele nasceu não era Lituânia, fazia parte do Império Russo, e era um espaço mais interessante por conta dos vários povos que habitavam, partilhavam aquele espaço. Então, você tinha todo tipo de gente, todas as religiões, todas as nacionalidades, várias línguas, uma sobreposta à outra, numa cidade que por si só já é uma cidade que são camadas de cidade e que se altera a cada 50 anos. Se a gente pensar que em 1930, eu acho que a população judaica de Vilnius era 50%, 40%, depois da guerra ela baixou para 3%, e hoje em dia ela está em 4%, 5%. Então, é uma cidade que constantemente vai se alterando, ela é ocupada por pessoas que passam por lá. Então, essas fotografias que eu encontrei no Museu Judaico de Vilnius, elas eram cenas de rua, a grande cenagoga, a igreja principal, algumas crianças na rua brincando, outras vendendo, vendedores, tudo mais, e datadas entre 1900 e 1920, que é o período em que o Segal passa por lá, algumas vezes ele sai, em 1989, não, em 1903 ele sai de Vilnius e depois ele vai voltar algumas vezes até 1918, quando ele nunca mais correu, depois ele nunca mais volta. Mas tem uma série de desenhos e gravuras que foram feitas baseadas nessas experiências em Vilnius e quando elas foram relacionadas com as fotografias, elas tomaram uma outra dimensão. Quando a gente olhava para as gravuras, naturalmente você via a linguagem do expressionismo alemão, a linguagem do próprio Segal, a sofisticação da chilogravura dele, mas quando você olhava para as fotografias ao lado disso, as gravuras viravam ilustrações de um lugar, que é muito curioso, deixavam de ser obra mesmo, elas viravam ilustrações e interpretações desse espaço que estava representado pelas fotografias, que também, por sua vez, eram interpretações daquele espaço. Claro, a fotografia não é isenta também, mas esse diálogo acabou sendo interessante porque o curado, nesse sentido, foi a cidade, não foi o Segal e não foi o acervo fotográfico do Museu Judaico, mas sim um espaço que existiu e que deixou de existir. Então, isso é muito interessante também quando você coloca dois grupos muito diferentes, fotografia e gravura, por mais que tenham relações, elas funcionam, são linguagens muito distintas. Quando você coloca esses grupos não em oposição, mas em oposição, vai em oposição, elas alteram a linguagem, do mesmo jeito que eu coloquei no primeiro slide, que o Dürer muda completamente quando você tem aquela imagem na lista do lado e aqui a mesma coisa acontece. Então, são alguns pontos, eu acho que cada exposição ela traz uma pergunta e essas perguntas têm que ser respondidas de acordo com aquilo que está disponível, que é um material. E esse material deve ser, sei lá, alterado por conta das vizinhanças. Aí que está a graça, porque a gente começa a ouvir de novo, a gente começa a pensar aquilo que a gente já conhecia de outra forma. E tudo isso para chegar na exposição, que é o tema da conversa, ou então da fala, que é um Diálogos Contemporâneos, Marilá, Willis, Lothar, e que é uma exposição que ainda hoje eu tenho dificuldade de me classificar dentro dessas, desses mais gêneros de exposição de curadoria. não é uma exposição onde a curada ou o curado, seja Marilá, o Willis ou o Lothar, não é uma exposição onde o que está sendo curado é o acervo do IAC, mas talvez seja o próprio IAC que seja o ponto da exposição, porque, como o processo se deu, os nomes dos artistas foram selecionados pelo conselho curatorial do IAC, então Marilá e Willis voltaram a formar propostos, Marilá aceitou o convite e eu fui convidado para fazer a curadoria, para organizar isso. Então, foi a primeira vez que eu não tive a escolha dos artistas não tenha sido minha. Então, foi, de novo, uma nova forma de fazer uma história narrativa, a partir de objetos e obras e documentos. E aí, quando eu comecei a conversar com a Marilá, me pareceu assim, bom, o que eu preciso fazer é olhar para o acervo do IAC, ver tudo que tem do Lothar, o relacionado ao Lothar, tudo que vem relacionado ao Willis no acervo, e ver como isso vai se organizar, porque eu acho que a Marilá, o trabalho da Marilá na exposição funciona quase que como uma lâmpada em certos momentos da exposição, porque esses trabalhos comentam os objetos e documentos da exposição, ao mesmo passo que os objetos e documentos acabam por comentar, mesmo que involuntariamente, porque isso não era o propósito desses documentos de trabalho, os artistas não estavam envolvidos, vai saber o que o Willis e o Lothar poderiam achar de uma exposição como essa, mas acaba virando esse diálogo mesmo, esses acordos que foram aos quais a gente chegou, eu e o Marilá e involuntariamente o Willis e o Lothar para se falar sobre o que é o IAC mesmo. Acho que algumas perguntas que eu coloquei no próprio texto é o que é esse acervo, qual o sentido dele, para que ele serve, qual o sentido de guardar tudo isso? Claro que existe um sentido, mas acho que é sempre importante a gente perguntar, quem decide o que vai ser visto aqui? Ainda mais numa exposição, porque obviamente está tudo guardado, quem quiser ver pode ver, mas quem decide o que vai ser colocado para fora? Onde essas coisas moram? Onde essas cartas, esses objetos passam a maior parte da vida deles? E como isso pode ser ativado? Essas foram as perguntas que foram colocadas para mim, acho que a Marilá entrou no meio da brincadeira junto comigo e a gente acabou pensando o que poderia ser dito a partir dessas perguntas. Então, o primeiro trabalho, de novo, é uma exposição que também coloca o que é trabalho, o que não é trabalho, o que é isso, um documento, uma carta, obviamente, duas cartas, mas ao longo de toda a exposição sempre foi uma dificuldade que eu tive. Quantas obras estão expostas? Eu falei, não tenho a menor ideia, porque o que a gente vai considerar obra? O estudo é obra? Não sei. O que é o estudo de um artista? O que é uma carta de um artista? São documentos que acabam entrando numa história cruzada, que mudam a maneira como a gente vê o próprio trabalho e humanizam esses artistas muitas vezes. Então, o começo da exposição, e que eu acho que é o ponto fulcral, assim mesmo, do que eu estava querendo colocar? São essas duas cartas, uma é uma carta do Hélio Hedzica para o Willis de Castro, em 64, isso ainda fica ainda mais curioso pensar que isso foi escrito em 64, em agosto de 64, pouco tempo depois do golpe, e depois a resposta do Willis para o Hélio. E na carta o Willis fala, ia te telefonar, perdi, meu pai faleceu, histórias, assim, normais, ele oferece uma obra, quem está escrevendo sobre o trabalho dele, tem gente copiando o trabalho dele, história de artista, e também ele oferece para o Willis um dos bólides, a gente não tem certeza qual dos bólides seria, mas ele fala, já que você quer e tal, eu te vendo por X, um valor que em teoria seria baixo, e na resposta do Willis ele fala, meu querido Hélio, demorei para te responder, foram 30 dias, isso, aquilo, estou fazendo muitas coisas, trabalhando com várias coisas que eu não gosto de trabalhar, mas que eu preciso fazer porque eu preciso ganhar dinheiro, e que infelizmente eu não tenho dinheiro porque eu gastei muito, está tudo super difícil, e eu não tenho dinheiro para ter o bólide, por mais que eu gostaria de conviver com uma obra sua, e aí um grande abraço do Willis e tal. Esse diálogo, eu acho, que abre a exposição, é interessante porque, primeiro, você tem algo do mais, assim, corriqueiro e banal, assim, ah, banal, claro que não é banal dentro de uma biografia assim, ah, o que aconteceu com meu pai, o que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando, quero vender um trabalho, e o outro respondendo, não tenho dinheiro, estou fazendo um monte de coisa que eu não quero fazer, demorei para te responder, me desculpe, então, essa questão cotidiana, eu acho que pode parecer banal, mas, ela humaniza esses dois artistas, o Hélio vira mais gente, e o Willis ainda mais, eu acho, assim, porque o Willis é um artista que tem uma crítica muito sólida sobre ele, sobre o que é o trabalho do Willis, mas ele acabou ficando circunscrito a esse artista duro, rígido, né, que, sem senso de humor, talvez, assim, quase não humano dentro do seu racionalismo, né, muitas vezes, assim, isso é o olhar, assim, generalizado, mais mentir, pode existir sobre o que seria o trabalho do Willis, e aqui não, aqui você percebe que é uma pessoa que faz trabalho, que trabalha, que tem que fazer um monte de coisa, e junto com isso, o bólide, eu achei que fosse, era muito bacana essa ideia, porque o bólide nada mais é do que um centro de energia contida, né, isso é assim que o Hélio descrevia isso, é um núcleo que está ali, e que pode explodir, que está tudo, a potência da coisa está lá, e acho que, ao longo da exposição, tem alguns bólides, centros de energia contida, que pautam os documentos e as cartas e o trabalho da Marilá, então, o bólide não está presente, mas a ideia do bólide na exposição, é porque o Hélio não é um dos artistas em diálogo, mas ele acaba entrando como um outro fio, e são vários dos artistas que aparecem na exposição como esses fios que começam a surgir, e que acabam, se você puxar, vai dar para outra coisa, então, são só sugestões, mas sugestões que muitas vezes eu acho que são mais interessantes do que respostas mesmo, sempre me pareceu que a resposta numa exposição é algo fácil de se fazer, é muito fácil falar, é isso, o difícil é perguntar, mas será que é isso, será que é isso, será que esse é o artista que eu estou acostumado a ver? Então, o bólide não está, mas o artista está, e o diálogo também, e colocando esse objeto ativo do Willis, também eu acho que é uma obra fundamental da exposição, porque o objeto ativo, como todo mundo sabe, é um objeto que o espectador tem que ter um posicionamento ativo na frente dele, senão você não percebe o que ele é, você não tem a percepção total do objeto, tanto que esse bólide é muito mais conhecido pelo outro lado, que tem o azul e o branco, ele nunca é visto dessa forma completamente preto e branco, porque depende do ângulo que você está, então, eu acho que o boiá, que talvez, me parece que é o curado da exposição, esses diálogos, na verdade, eles acabam dialogando com a própria instituição, o IAC é um objeto ativo e é um bólide ao mesmo tempo, ele é um, você nunca vai ter uma percepção total do que é esse o seu, são fundos e fundos, cartas, papéis, projetos, esboços, que dependendo de que ângulo você começar a olhar, você vai ver uma coisa, e você vai perder o que está do outro lado, se você ver de baixo, ou se você ver só um fundo do Willis, você não vai entender o que é o fundo otário, então são coisas que simplesmente apontam para a imensidão do que é a instituição e de como ela se articula a partir de ângulos que não são vistos ao mesmo tempo, mas que podem e devem ser ativados com uma certa irreverência e até um certo, vai, atrevimento, tirando eles de contexto, porque aí sim eles vão viver, eu acho que por mais que seja uma instituição de pesquisa, e faz isso belamente, eu acho que a pesquisa, ela é fundamental, mas a irreverência e o atrevimento também, para que isso permaneça vivo, porque só dizer o que está ali, não só, porque já é muita coisa, vamos pensar, mas só colocar o que está ali a partir do documento é um passo, mas para ativar de verdade esses documentos serem relevantes para a gente hoje, a gente tem que fazer as perguntas atrevidas mesmo, mas aí é só a divagação poética aqui, e eu vou colocar só alguns pontos da exposição que eu acho que são interessantes, esse vídeo da Marilá, que está logo na primeira sala, é um diálogo, então também a ideia do diálogo surge em alguns trabalhos, isso é um trabalho mesmo, a Délago Faro Moraes, então é o que isso, e aí eu vou falar rapidamente, porque a artista está aqui, a gente sempre fica sem graça de escrever o trabalho do artista quando ele está do lado, mas é um diálogo de cartas, então assim, o Faro mandou uma carta para a Marilá, escreveu a carta na máquina e mandou pelo correio, se eu não me engano, e isso chegou lá num vídeo, foi gravado, não é a carta em si, mas a gravação da escrita da carta, falando sobre questões corriqueiras da vida, assim, decepções amorosas, do trabalho, como está indo, como não está, e a Marilá respondeu a essa carta da mesma forma, então várias tecnologias de comunicação entraram no meio desse trabalho, você tem o vídeo, você tem a máquina, você tem o correio, tudo isso junto, então vários tempos cronológicos mesmo que acabam se sobrepondo aqui, e aí ela responde, falando sobre outras coisas, e depois tem uma outra resposta, ele e dela, e vai nesse diálogo de cartas, onde, de novo, decepções amorosas, discussões sobre Flávio de Carvalho ou Hélio Eitsica, que tem uma parte que fala sobre isso, se apresentam, então o fio que está na carta do começo surge no fio aqui também, e ainda sugere um outro fio que é o Flávio de Carvalho, fora as questões biográficas e da vida cotidiana de dois artistas, mas eu acho que deixa muito claro isso, como essas relações estão ali colocadas, basta a gente puxar um fio para elas saírem. Aqui também, em uma outra sala, onde a gente vê, aqui tem o tic-tac ponto, e aqui é o tic-tac vírgula. São dois trabalhos que a Marilá fez no começo da pandemia, onde aqui, nessa série aqui, um caderno chinês, ela foi compindo dia a dia os quadradinhos, esse caderno de caligrafia chinesa, com uma cor. Então, no primeiro dia, uma cor, no dia seguinte, uma cor, outra cor, e a mesma cor, e vai se repetindo, crescendo. Em teoria, depois dos 40 dias da quarentena, o que começou, isso teria acabado, o mundo voltaria ao normal, e está tudo certo, ótimo, a artista não enlouqueceu, ela foi construindo e tudo isso, deu uma tarefa e produziu uma beleza de trabalho. Obviamente, isso não aconteceu, e depois vem o tic-tac vírgula, onde você já não tem mais essa organização a partir de um método. O método é vamos preencher. E eu acho que é belíssimo nesse sentido de, em relação mesmo ao próprio IAC, de como o método, muitas vezes, por mais em catalogação, a gente sabe que é assim, por mais rigorosos que a gente seja, a subjetividade sempre está presente, por mais que a gente fuja disso. Os projetos e os métodos muitas vezes desabam quando entra alguma coisa estrangeira a eles. Você está usando um método de catalogação para o desenho, sem entrar com o vídeo, esse método vai desabar, não vai mais fazer sentido, ele vai ter que ser repensado. E essa é a graça também, de trabalhar com isso. então você tem um tic-tac e vírgula aqui e do lado direito uma série de trabalhos do trabalho, cartões de Natal, experimentos, estudos do Lothar Charru, que a primeira vez que eu vi eu fiquei encantado, porque não é o Charru que eu conheço, não é o Charru que todo mundo conhece, não tem aqueles fios perfeitos de seda, não tem a rigidez dele, o rigor do Lothar, na perfeição das linhas, você tem algo completamente solto, com spray, tem bolares de pérolas que são jogados em cima do papel e o spray vai por cima e vira uma imagem, como se fosse um espectro. Então, é um outro Lothar Charru, que se a gente pegar o objeto ativo como metáfora, é um lado dele que nunca é visto, do mesmo jeito que o lado preto raro às vezes são vistos dentro de uma exposição normal, se as pessoas não veem isso. E esse lado do Lothar é desconhecido, então acho que uma das críticas que eu recebi da exposição e acho que não foi uma crítica que estava feliz com isso, foi que sentiram falta do Lothar conhecido. Aí eu falei, então deu certo, porque agora a gente tem esse olhar sobre uma coisa que não é conhecida e que está no acervo e há aqui isso. Então, se uma exposição que fala sobre uma instituição pode trazer isso à tona, já é muita coisa e que isso pode criar novas pesquisas mesmo, novos pensamentos sobre o trabalho de um artista que até pouco tempo atrás, ou pelo menos por mim, era visto como o artista das linhas de seda. Era isso. E até mesmo na biografia dele, quando você lê os textos, tem o texto do Frederico Moraes que fala isso. O único concreto que foi concreto do começo até o fim foi Lothar Charu. Isso desaba esse texto clássico do Frederico que fala sobre o movimento concreto. Ou seja, os artistas são muito mais complexos do que eles parecem. Se ele queria que a gente visse isso é outra história. Mas aí está um dos prazeres de trabalhar com artistas que não estão vivos. A gente pode expor trabalhos e experimentos que eles provavelmente vetariam a disposição. Mas é fundamental para que a gente possa fazer novas releituras e repensar esses artistas. E esse é de novo acho que é um trabalho não trabalho é um objeto de ateliê da Marilá que fica no ateliê dela onde são duas placas de madeira coladas com o agora e que me parece que o Lothar também tem na exposição alguns objetos. Mas eu acho que ele em relação ao objeto ativo do Willis e esses objetos do Lothar que não tem imagem aqui eles simplesmente são acoplados à narrativa do Bólide. Todos eles se transformam em Bólides. Esses tótens colocados ao longo da exposição eles funcionam como a presença dessa ausência que está na carta dessa ausência epistolar e que realmente são centros eles acabam alterando completamente a maneira como a gente vê os documentos estudos obras desenhos seja lá o que for que estão ao redor. e para finalizar eu vou colocar mais um objeto do Willis que também me deixou estupefato pelo pouco comum nunca tinha imaginado que o Willis pudesse fazer isso que é na legenda que tem do outro lado imagina que seja a letra do Willis que é como se fosse um objeto ativo direcionado ao o gravador e que eu achei fantástico porque de novo é mais um diálogo é um outro artista que não está presente na exposição como trabalho documento obra mas que está presente na historieta que foi construída ao redor nessa nessa trama que foi construída então pisa junto ele está aqui no meio e as relações que você começa a poder criar do pisa com o Willis ou pelo menos que eu comecei a criar entre esses dois artistas completamente distintos são imensas eu comecei a olhar para o Willis como uma relação do pisa o pisa pode estar relacionado ao Willis de uma forma muito livre nisso fica no subsolo do IAC onde a Marilá fez uma instalação aqui essa é uma imagem que está lá e que eu acho que é de novo um dos prazeres de fazer uma curadoria como essa de trabalhar com um artista e trabalhar com um acervo alguns fundos e uma própria instituição de pensar como a gente vai ativar essas coisas o que a gente pode comentar sobre onde essas coisas ficam guardadas no acervo como IAC o que é visto o que não é visto como que isso é entendido pela própria instituição então o que aconteceu foi que no subsolo a gente conseguiu reconstruir não reconstruir colocou uma parede de drywall de forma que a sala de exposição que fica em cima no primeiro andar ela está completamente refletida ela está imitada vai no subsolo só que as paredes são pintadas de preto e no lugar onde você tinha as obras essa é a parede do Lothar Chahu que eu mostrei lá com os sprays no exato espaço onde as obras estão expostas você tem embaixo os envelopes onde essas obras ficam guardadas no acervo do IAC na reserva técnica então coisas que a gente nunca vê nunca a gente nunca vê os envelopes de PH neutro onde os papéis ficam guardados papéis até mesmo um bilhetinho completamente esquecível num post-it de duas pessoas é guardado com essa deferência nesses papéis e nesses envelopes e sobre esses envelopes a Marilá fez uma intervenção tomando como conta de partida a descrição desses objetos na catalogação do IAC ela fez uma seleção de palavras e a partir dessas palavras de cada uma dessas descrições ela criou poemas basicamente é isso involuntários talvez mas assim poemas que foram colocados na mesma fita onde tem a identificação do número de tombo desses trabalhos esses poemas são colocados em cima dessas fitas então todos os elementos que estavam discutidos na exposição eles acabam encontrando uma resolução nesse espaço que acabou virando um mausoléu mesmo que acho que é muito interessante como esse espaço fechado onde as coisas guardam elas existem em potência mas só quando elas saem desse espaço de proteção que é isso que elas esses envelopes servem pra isso é que elas podem viver um pouco nem que seja alguns meses e que sejam os meses de uma exposição e acho que isso que uma exposição em curadoria talvez seja isso você dá uma vida pra coisas que talvez não são tão vistas não são conhecidas e colocar elas de novo em atividade uma coisa como se fosse um Lázaro que está sendo ressuscitado e ele começa a surgir com outras perguntas outras questões outras possibilidades isso só vai vir uma bola de neve uma pergunta chama a outra e as respostas começam a surgir no final se é que elas surgem mas a apresentação é basicamente isso eu só quis colocar um pouco do que eu entendo por curadoria o que eu acho que pode ser interessante e como essas coisas funcionam então esses diálogos biográficos curatoriais aqui pra não ser um exercício completamente narcísico eu acho que tem que ser interessante é interessante a gente ouvir perguntas e discutir também quais são as possibilidades da curadoria hoje em dia onde tudo está acessível basta você colocar o dedinho a coisa chega então qual que é a potência disso mas é isso eu agradeço desde já e me coloco à disposição pra questões de comentário mas obrigada Giancarlo muito bom ouvir você falar gostei muito queria deixar as pessoas à vontade pra te perguntarem aqui enquanto as pessoas vão pensando no que te falar eu fiquei aqui te ouvindo e pensando muito porque você se apresentou também ou eu te apresentei como professora entre outras coisas acho que você falou muito bem e uma das coisas que sempre me passa na cabeça é justamente isso quer dizer quando a gente está lidando com a curadoria quase como se cada parece ser um pouco também das suas experiências quase como se cada proposta sugerisse caminhos distintos isso será que impacta de alguma forma em questões vamos dizer assim questões de método o que que significa você abordar esses temas ou a produção desses artistas que são tão distintos você trouxe exemplos incríveis assim absolutamente diferentes e que no fundo talvez é claro quando a gente quer é possível criar diabos em quaisquer coisas que a gente decida mas acho que são experiências quase que radicalmente diferentes então eu fico pensando se isso te traz alguma questão de método mesmo de como você aborda isso eu vou dar uma resposta assim que vou parecer o mais antiprofissional assim pode existir o mais amador mas eu acho que o método se impõe a partir do objeto eu não posso usar o mesmo método que eu usei aqui não sei nem se é método sabe pra mim pelo menos é uma questão muito mais intuitiva eu nunca chego numa curadoria com assim eu vou olhar pra isso e fazer isso eu acho que a partir das coisas que vão surgindo que tá disponível porque também tem uma questão da realidade eu posso querer colocar a Mona Lisa numa exposição eu não vou conseguir então se meu método demanda uma obra-prima eu preciso saber que obra-prima que eu vou conseguir qual vai estar disponível vai dar pra pagar o seguro não vai então assim eu acho que existe uma questão também se vai o método suposto método científico pro trabalho da arte na academia que é necessário a gente precisa fazer isso porque se não alguma coisa cada um fala o que quer mas eu acho que muitas vezes ele atrapalha eu não poderia chegar numa exposição do acervo dos desenhos da Pinacoteca com um pressuposto eu teria que primeiro eu precisava ver todos aqueles desenhos eu que dava pra colocar e aí a partir disso criar talvez um método que também não vai ser científico e nem objetivo da mesma forma uma exposição monográfica como do Bandeira que método que eu posso ter é olhar pra tudo e ver onde as coisas começam a se sugerir dentro dessas 20 pinturas que ele produziu em 62 três estão disponíveis duas são péssimas e uma é boa então vou colocar boa é meio que isso o trabalho do curador é um trabalho de diálogo constante com tudo não só com o acervo não só com a obra não só com o curado mas também com a realidade que é não vai dar pra trazer a monalisa então acho que a ausência de método talvez seja o meu método obrigada Giancarlo gostei muito de ouvir bom alguém quer se manifestar quer aproveitar a experiência do Giancarlo pra conversar com eles a gente ainda tem algum tempinho bom eu vou falar um pouquinho aqui primeiro boa noite todo mundo boa noite aí já no Brasil né eu tô aqui de tarde ainda mas boa noite pra vocês e não eu queria falar um pouco com enfim como tô envolvida no assunto e o eu acho que uma coisa que o Giancarlo traz aqui na fala dele que eu acho que talvez por isso pelo menos na minha percepção acho que a nossa o nosso trabalho junto aí porque a curadoria também ela não é só não é um lugar verticalizado né assim essa curadoria ela vai se construindo nesse diálogo né do artista com com curador e segundo ele nem sempre é um diálogo tão fluido né mas eu achei que o nosso diálogo foi muito fluido por por uma questão que eu acho que o Giancarlo colocou aqui muito bem que é essa essa falta de método né essa capacidade de se encontrar com o diferente que talvez sei lá possivelmente eu sou uma artista que o Giancarlo não faria uma curadoria que ele tivesse escolhido ou seja não sei se ele algum dia me convidaria para fazer uma exposição curada por ele né e eu também enfim a gente não se conhecia antes mas eu não estou trabalhando com um curador que é meu par no sentido de um curador que me acompanha desde sempre que eu já trabalhei outras vezes né a gente se encontrou num lugar talvez de uma diferença tanto uma diferença entre mim e ele mas entre eu e o Willis e o Lothar né que também são dois artistas que a princípio eu não elegeria como como diálogos que pra mim eram óbvios assim não seria uma junção óbvia pra mim né no começo mas eu acho que eu e ele tivemos e temos assim essa abertura que na verdade eu acho que é uma delícia né de ver o que que esses como é que você conversa com o que é diferente e não só conversar com o que é igual né e que na diferença também há similitudes né sei lá no mundo tão polarizado que a gente vive hoje né assim achar que a diferença é o problema eu acho uma coisa perigosa eu acho que a diferença ela é ao contrário do problema ela é a possibilidade de uma construção de uma coisa nova também né não dá pra ignorar o que é diferente ou acho que é muito mais produtivo ou muito mais interessante é ver onde é que a gente consegue se encontrar e e e que não é uma exposição isso que ele fala né que não busca respostas mas talvez coloque problemas né que eu acho que é uma coisa que a gente né precisa exercitar ai que lindo Marilada mas acho a coisa mais linda que você falou eu mesmo acho que é isso eu acho que é a exposição surgiu da alteridade assim imagina eu acho que meu olhar é um seu é o outro Willis e Botardo outro Iac e outro e a partir dessa desse encontro e desse diálogo de alteridade a gente chegou numa coisa que não sou eu não é você não é Lotardo não é Willis não é Iac é uma coisa diferente nova vai pra mim pelo menos de várias subjetividades que se encontraram e chegaram em alguma coisa e talvez seja assim acho que é isso que a gente tem que aprender talvez né hoje que a partir do encontro com o diferente a gente pode chegar em alguma coisa e não só ficar ouvindo aquilo que a gente concorda porque senão ah eu também gostei de ouvir demais principalmente bom gente desculpa eu tô me metendo aqui mas é porque eu tinha ouvido o Marilá falando né justamente dessa estranheza do diálogo com o Willis e com o Notar né enfim é isso a gente vai conhecendo e vai ampliando isso né então é legal né ver essa essas possibilidades acontecendo e sendo construídas né no próprio processo também né que eu acho que foi muito legal de testemunhar porque aí é alguma coisa que na posição em que a gente tava lá no IAC que a gente podia testemunhar e isso foi muito muito legal de ver também muito gratificante com certeza é e eu acho que também ainda foi mais talvez fácil não sei se fosse uma exposição em diálogo com esses dois artistas mas numa outra instituição né numa instituição que tem um acervo de obras né de obras né já digamos consagradas né que seriam as mais conhecidas do do Lotar ou do do Willis talvez não tivesse sido tão fácil encontrar esses pontos de contato seja um ponto de contato de similitudes ou diferenças né mas acho que o acervo do IAC ele possibilitou assim uma entrada e uma é é isso encontrar coisas que a gente não teria encontrado se fosse com outro tipo de acervo eu acho que é legal eu acho que é exatamente isso que uma instituição como o IAC e aí também uma coisa assim que eu acho que a própria liberdade que nos foi dada assim de pegar coisas que não são obras e muitas coisas que né bilhetinhos em post-it de poder usar isso como material eu acho que deixa muito claro também a própria abertura da instituição para esse tipo de coisa porque de fato não seria a mesma exposição se fosse num grande museu com um acervo do Willis eu acho que seria uma péssima exposição se fosse isso porque os artistas iam estar brigando e as diferenças iam ficar né assim talvez ficassem mais flagrantes mas ao trabalhar com o que é menor dito menor né assim que acho que revela muito mais o artista do que a grande obra você consegue fazer isso né e o acervo do IAC possibilita isso eu acho que são antes de a gente não está tratando com artistas mas sim com seres humanos que produzem arte né quando a gente está fazendo uma exposição como essa e as cartas acabam entrando junto tudo fica mais fluido e mais fácil e mais gostoso também é desculpa interromper é que a gente passou um pouquinho da hora planejada queria só rapidinho falar que na quinta-feira tem uma mesa redonda Marilá vai estar presente Giancarlo também com dois convidados e que é uma continuação dessa conversa de hoje então eu queria convidar todos vocês eu mando depois o link para vocês que eu tenho e-mail de todos vocês e agradecer a presença e vou passar Giancarlo quer falar mais um pouco Marilá Marilúcia Bom, eu também queria só então agradecer a presença de todos né lembrar desse seminário que a Rita falou que acho que vai ser bastante bacana né vai ser um seminário sobre linguagem né que a gente vai falar que é questão da linguagem sobre posições vamos contar né com a presença do Giancarlo da Marilá do Ricardo Rezende do Yuri Quevedo então Marilá vai estar cercada de curadores cada um olhando de um ponto de vista diferente falando sobre essa questão da linguagem que eu acho que de uma certa forma Giancarlo você trouxe isso muito bem também hoje e a Marilá também com esse diálogo mas acho que isso me pareceu bastante instigante acho que no seminário a gente vai ter oportunidade de avançar ainda mais nessa discussão que você já trouxe hoje bem bacana e vamos ter a mediação também da Patrícia Wagner ela mesma também curadora e diretora da faz parte do corpo de diretores do IAC então muito obrigada Giancarlo obrigada Marilá por estar aqui com a gente muito legal obrigada a todos os presentes e a gente se vê em breve boa noite a todos e todas a mesa então é quinta-feira às 19 horas dia 10 de 90 boa noite boa noite a todos tchau boa noite tchau tchau